Por exemplo, em 2014, você também começa a ter uma disputa na região do Donbass, e aí surgem os acordos de Minsk, tá? Tem Minsk 1, Minsk 2, são acordos que basicamente, no final das contas, a Ucrânia assina e que envolve, por exemplo, mudança na constituição da Ucrânia, uma série de coisas que, na prática, impedem a Ucrânia de entrar na OTAN, tá? Então, o que acontece? Uma coisa que é fato também que eu olhei, assim, os dois lados desrespeitaram o acordo, tá? Então, os russos desrespeitaram o acordo fortemente, mais do que os ucranianos, mas os dois lados desrespeitaram o acordo de alguma maneira. O que consistia esse acordo? Por exemplo, uma parte importante do acordo era o desarmamento. Segunda questão do acordo é que a Rússia, assim, olha só, naquela época, qual que é a grande ideia? Pra você estar na OTAN e também na União Europeia, você não pode ter um conflito interno muito forte. Então, a ideia é que a Rússia, do ponto de vista dos russos, se colocaram como observadores. A Rússia não era parte da história, então eles eram observadores. E haviam separatistas aqui dentro que eles próprios estavam lutando. E a grande questão era, tá, então aqui existe uma autonomia dessas províncias separatistas. Essa era a ideia do acordo. E beleza, é assim que vai ser. Só que, na prática, tinham mais de 10 mil soldados russos lá dentro. Então, a Rússia estava descumprindo o acordo porque ela não era observadora coisa nenhuma. Do lado da Ucrânia também, tampouco houve, não só o reconhecimento público, sabe, do acordo-acordo como uma coisa, mudar a constituição nesse sentido. Pelo contrário, houve uma mudança constitucional em 2018, em sentido da aceleração no processo de entrada na OTAN. Então, quer dizer, o jogo, assim, o acordo era um acordo muito sensível, muito para os dois lados. O acordo foi costurado com o apoio da França. O acordo foi, enfim, era uma maneira de pacificar a região. Como todo acordo que dá minimamente certo quando a coisa está muito, muito, pegando muito, ninguém fica satisfeito. E assim foi, e o acordo desabou porque, enfim, apesar de ser ruim para os dois lados, o que poderia ser sinal de que é bom, na verdade, a tensão era grande demais e ele não se segurou. Aí o que acontece é que, no ano passado, o Putin declarou que o acordo não valia mais. E existe uma mudança na lógica do que está em jogo, em que a coisa sai de uma perspectiva de que o grande lance são as regiões separatistas e a sua autonomia para, efetivamente, a constituição agora, através da invasão desses territórios independentes. Entendeu? Então, isso aqui é um processo que, dependendo de onde ele terminar, ele vai envolver o esfacelamento do país chamado Ucrânia. Pode crer. Então, antigamente, o acordo foi feito, olha lá, pode continuar sendo Ucrânia, Dombás, pode continuar na Ucrânia, mas para que isso aconteça, algumas mudanças na constituição da Ucrânia que garantem a liberdade deles tem que acontecer. Isso, autonomia dos territórios, autonomia legal, que na prática é como se fossem países separados, o país básico, entendeu? E isso daí, do jeito que foi pensado, tornava a entrada da Ucrânia na OTAN impossível, tá? Esse é o negócio. Então, tem um sentido muito prático à história, tá? Então, assim, quer dizer, a Rússia entrou ali. Mas, de novo, a grande discussão é entender qual é o ponto de vista realista da coisa. Realista é assim, a Rússia criou, assim, a Rússia foi levada, segundo uma dessas óticas, a uma situação de pressão do Ocidente ao longo das suas bordas. Quando a coisa chegou nesse nível, ela agiu, porque ela é mais forte para impor seu interesse, tá? Beleza. E aí você tem a guerra, efetivamente. E esse é um ponto de vista que diz o seguinte, essa é uma parte da história que, às vezes, as pessoas, eu acho que elas não estão compreendendo muito bem. Óbvio que a Rússia quis atacar Kiev, quis dominar o país inteiro. Mas, efetivamente, a conquista dessa faixa do sul e do leste, que gera uma verdadeira fragmentação aqui, ela representa, sim, algo em relação aos próprios acordos de Minsk. Então, ela tem, sim, um sentido, vamos dizer assim, ela é uma vitória parcial. Então, tem um sentido de vitória parcial aqui, sim. Então, essa é a visão. Para a Rússia. Para a Rússia, tem mesmo. Então, isso é verdade. Agora, beleza. Então, aí tem uma visão que não é pró-russa do realismo, que diz o seguinte, olha, a Rússia, que é um Estado agressor, mas fez todas essas coisas. O Estado agressor foi lá e impôs, não é porque tinha risco existencial nenhum, mas é a mesma coisa. Na prática, é o Estado, dentro dessa lógica, dessa anárquica, dentro dessas situações que ela conduziu de maneira deturpada, então, tudo isso é uma enorme mentira, e ela conduziu dessa maneira. Agora, você tem uma outra visão, que é uma visão mais ligada a uma visão um pouco mais liberal do mundo. E como é que ela funciona? Ela é assim, olha, apesar da gente ter esses países que, sim, muitas vezes buscam o seu interesse, duas variáveis contam muito. A primeira variável que conta demais é o fato de que existem órgãos internacionais, existem acordos, os acordos comerciais são absolutamente importantes, acordos militares, como a própria OTAN, é que o mundo está organizado em rede há muito tempo, há muito tempo, e todo xadrez estratégico vem acontecendo em rede também há bastante tempo, e a coisa está estruturada assim. Então, essa é uma maneira, um dos blocos. O outro bloco é o seguinte, desse pensamento. Os países não reagem só como um grande monolito, aquilo que é do seu interesse, como se fosse jogando war. O jogo do war existe, mas é meio bronco isso, essa maneira de ver as coisas é um pouco bronca. Talvez seja mais complexo. É, tem umas sutilezas. Então, por exemplo, um presidente reage também de acordo com as suas percepções, de acordo com o seu perfil. O Trump age de um jeito, o Biden age de outro. Isso muda as coisas. O Bolsonaro age de um jeito, sei lá quem age de outro. Isso muda, tudo isso muda. E, quando a gente olha dessa maneira, o que a gente vê? Que o que o povo ucraniano massivamente vem falando nos últimos anos é que quer ser parte, não da OTAN, mas da União Europeia. Existe um alinhamento muito maior dessa população que tem sua autonomia garantida pela constituição do país, que é um país legítimo, como todos os outros países reconhecidos no mundo, que faz parte de uma série de órgãos internacionais e assim por diante. Esse povo tem muito mais alinhamento com a Europa do que com a Rússia. E, do outro lado, o Putin age muito mais como um líder autocrata, que quer impor muito assim a sua maneira, que é bélica, etc. de conduzir as relações internacionais do que estritamente o interesse prático da Rússia. Porque, eventualmente, em algum nível, o custo-benefício para a Rússia pode ser péssimo disso tudo. Não parece que está ganhando nada com essa guerra. Então, é aí que a gente vai chegar. Então, sob esse ponto de vista, é o seguinte. Tá bom, então, de fato, pode ter existido uma discussão... Pode não. Existiu uma discussão durante o período de unificação da Alemanha sobre o avanço ou não da OTAN. Existiu. Existe todo um debate geopolítico. Existe tudo isso. Mas existe a autonomia da Ucrânia de ser o que ela quiser ser. E não tem país nenhum que tem que ficar entrando nas questões de maneira violenta, porque não é assim que o mundo deve funcionar. Ainda mais assim, quando a gente está falando de lugares, de regiões, que há muito tempo não tem uma tensão. É diferente você pegar um lugar onde está uma guerra constante. Cara, isso aqui a gente não tem algo dessa natureza desde a Segunda Guerra Mundial. É muito tempo, 80 anos sem um negócio como esse. Entende? Não conta as guerras lá no Oriente Médio. Não, não. Estou falando assim na Europa. Ah, na Europa. Entendeu? Então, qual que é o negócio? Quando a gente olha por esse ponto de vista, o Putin não está exatamente atacando só a Ucrânia dentro de uma esfera de interesse estritamente aqui da sua proteção existencial. Não. O Putin está atacando, como um autocrata bélico, atacando a ordem mundial, que está, por sua vez, respondendo de uma maneira que surpreendeu ele com coesão. De fato, tem uma mega coesão. Tem uma mega coesão da OTAN. Boa parte do mundo, todas as empresas saindo da Rússia. Você entende? O embargo envolvendo Suíça, que não se envolve em nada. Singapura. Então, ou seja, tem um movimento forte e organizado. E, quando a gente vai ver, acima de qualquer coisa, existe uma enorme violência, porque o povo ucraniano deve ter direito de determinar o seu futuro. Então, essas são as duas visões distintas da coisa. Dos dois lados, eu tenho que falar, isso aqui está verdade, isso aqui é verdade. Então, eu acho assim, a gente tem que olhar e ver, tá, o que está em jogo? Não está em jogo só o que é essa guerra, mas são narrativas que estão em jogo sobre como a coisa deve ser vista. Eu tenho uma inclinação muito maior por essa segunda narrativa. Eu acho que, primeiro, independente de qualquer questão histórica, em 2020, a partir de 2014, é claro o interesse ucraniano de estar alinhado à Europa, por uma série de razões. O declínio do prestígio russo, não importa, mas é uma coisa evidente. Você quer jogar no time dos mais fortes, né? Não é só isso, é muito mais legal. É mais legal, o ponto é esse. Mais liberdade, mais civil, né? É, e aí tem uma coisa que a gente concorda. Entendi, liberdade, é isso, cara, sacou? É assim, você quer estar num estado repressivo, que você não pode fazer nada, você quer estar num lugar que tem mais liberdade. Você pode falar o que você quiser, você pode... Entendeu? As coisas são mais livres, as relações são melhores. No meu ponto de vista, melhores, eu já estou juiz de valor. Mas é isso, elas são muito mais livres, se você tem muito mais espaço de subjetivação e etc. Então, pra começar, tem isso. Eu acho assim, esse é um ponto absolutamente fundamental, no meu ponto de vista. Então, não é... Não dá pra tratar um país, seja qual for, ainda mais um país que é o segundo maior da Europa, como se fosse uma pecinha... O segundo maior da Europa? Caralho, é 40 milhões de pessoas, né? Que vivem lá. É, não, mas o tamanho, né? Não dá pra você... Não, não é por população. Ah, por tamanho, entendi. É, não dá pra fazer... Sabe aquele joguinho que a gente vê, tipo aqueles filmes que o cara tem um negócio de você e ele empurra as pecinhas, que é o Ward. Não é. Não é assim que funciona. Então, esse pra mim é o primeiro ponto. E o segundo é esse. O que eu acho que está em jogo são as liberdades também. Eu não acho que o texto mata o assunto. Tem o subtexto. Foi aí que até, na última discussão sobre esse assunto, que houve alguma divergência. Porque pra mim é isso. Pra mim, o Putin representa uma maneira autocrática, repressiva de ver o mundo, que é, vamos dizer assim, oposta à maneira da Europa. Então, a gente, no meu entendimento, tem que perceber que tem essas coisas. Aí, beleza. Então, você fala assim, tá bom, tem duas narrativas. Que bom, e daí? Olha só onde a coisa chega, que pra mim é o grande ponto. Não é só que tem duas narrativas, que são duas maneiras das pessoas contarem que história é essa. E é o que a gente vê. Agora que eu falei, é muito fácil. Você entra em alguns veículos, você vê essa daqui que eu falei, essa primeira realista do tipo, ó, o Putin, a sua zona de influência, o xadrez, não sei o quê, né? Manda quem pode e obedece quem tem... Tem juízo. É, tem juízo. E do outro lado, essa outra aqui, que é tipo do Washington Post. Não é só isso. É uma outra coisa. É assim, o desfecho dessa guerra vai determinar fortemente pra que lado a gente vai, como mundo. E, quando se fala isso, a minha percepção é que o que ele vai determinar também é qual dessas narrativas vai ser hegemônica. Porque, olha só, vamos dizer que a Rússia leve, tá? Então, o que quer dizer a Rússia leve? A Rússia não vai dominar a Ucrânia inteira, isso aí é muito difícil que aconteça. Mas a Rússia efetivamente pode dominar essa faixa que vai da Crimea até o Donbés inteira. Ela pode fragmentar o país inteiro da Ucrânia, fechar a Ucrânia pro litoral nessa parte, que é quase tudo, que vai dar um problema enorme pra Ucrânia. Lembrando que o Donbés foi das regiões produtivas, era a principal região produtiva industrial da Ucrânia. Então, quer dizer, existe sim uma grande chance de, parcialmente, a Rússia levar essa daqui. O que fica dessa história? Fica que, no final das contas, o jogo geopolítico é um jogo em que a agressão, essa visão do Estado que entra com força, etc., e tal, se impõe. Agora, olha uma outra. Imagina que, de fato, a associação de embargos, apoios, as empresas de embora da Rússia, termine, enfim, obliterando esse processo. Como seria essa visão? Por exemplo, seria se o Putin sofresse um golpe. Entendi. Entendeu? Esse é um dos caminhos. Outro caminho, que é muito difícil de acontecer agora, se não dá nenhum indício de que isso esteja sendo preparado com seriedade. Também não teria como ter esse indício, mas não é assim, eu também dei uma bela pesquisada nesse assunto e não encontrei, não encontro bases pra afirmar que existe, existe uma força evolucionária. É, ou sei lá onde, preparando algo assim. Então, a primeira coisa é isso. Mas essa é uma maneira. A outra é realmente o exército russo voltar pra trás, ou a coisa terminar num acordo que permite a Ucrânia a manutenção dos seus... É, dos seus territórios, dos seus direitos decisórios, tudo isso. Então, tem biocaminhos aqui e tem toda uma zona cinzenta onde não fica tão claro o quanto cada um ganhou de verdade. A Rússia sempre vai ter perdido numa esfera, porque assim, ela tentou uma ação agressiva em sentido ao norte, em sentido a Kiev, e pelo menos nessa etapa, se é que vai ter uma próxima etapa disso, ela não conseguiu, voltou pra trás. Mas queriam dominar a Kiev e não conseguiram. Não conseguiu o ponto final. Exatamente. Apanhou. Ponto final. Agora eles estão se concentrando em garantir essa borda ali da Ucrânia pra isolar eles. É, a gente não sabe se é isso, eles vão ficar com essa borda. A gente não sabe se eles vão conseguir essa borda. A gente não sabe se, conseguindo essa borda, eles vão tentar avançar de novo e dominar o país inteiro. A gente não sabe nada. Faz sentido. É. Eu acho que, olhando pro que o Putin quer, eu acho que ele quer dominar o país todo, né? É uma longa discussão. É difícil saber. É difícil saber. Porque talvez ele possa pensar o seguinte, pensa uma coisa, o embargo vai tendo efeito maior ao longo do tempo. Então, talvez, isso em quatro, cinco meses não seja viável. Então, é uma questão temporal. Então, por isso que cada dia de resistência ucraniana é um ponto a favor dos ucranianos. Está sangrando a Rússia porque não está podendo comprar material de empresas ocidentais, não está podendo... Não está podendo vender quase nada pro Ocidente. Sim. Mas aí tem a China ali que pode tentar ajudar, né? Então, essa é a grande discussão. mas, ó... Antes até de chegar nessa... Que é o... De fato, é um dos desfechos dessa reflexão. Mas, então, enfim, eu acho que tem uma coisa aqui que não é só assim. Tem um pessoal que conta de um jeito ou o pessoal que conta de outro ou o pessoal que tem uma orientação ideológica ou o pessoal que tem outra orientação ideológica. Eu acho que é muito assim. essa guerra em si ela realmente vai mostrar um pouco... Vai determinar um pouco dos caminhos que o mundo vai seguir. Então, uma da... Imagina, por exemplo... Desculpa, só te cortar. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monark pra não perder nada. Segue a gente lá. E aí